Eu sou a Nive Day e como vocês viram no título desse vídeo, eu vim mostrar para vocês os meus livros da Penguin, da Companhia das Letras e, gente, eu vou contar uma coisa para vocês antes. Esse selo da Companhia das Letras, ele traz diversos clássicos e eu nunca tive dificuldade em ler nenhum dos clássicos que eu comprei. Eu já falei aqui a respeito de algumas traduções, eu não conheço tantas assim, mas as que eu conheço, eu posso dizer que os livros da Penguin são livros que eu leio com muita tranquilidade, livros que eu leio e recomendo. Então, eu vou mostrar aqui os meus livros, lembrando que se você comprar qualquer um desses que eu vou mostrar ou qualquer outra coisa no site da Amazon, comprando pelo meu link, é o primeiro link aqui da descrição, você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada além por isso e é uma forma de apoiar o meu trabalho totalmente de graça, mas chega de conversa, vamos logo falar a respeito desses livros, porque nós temos uma pequena pilha aqui. O primeiro livro que eu tenho aqui é 10 dias que abalaram o mundo e eu confesso que esse é um livro que eu ainda preciso ler, mas aqui atrás diz que 10 dias que abalaram o mundo é um testemunho vivo narrado no calor dos acontecimentos da Revolução Russa e também a obra que inaugura a grande reportagem do jornalismo moderno. Eu não vou ler totalmente a sinopse, vou só ler o comecinho para vocês terem uma noção do que fala o livro, então é um livro bem grossinho. Os livros da Penguin não tem orelhas, mas eu nunca tive dificuldade com esses livros não. A diagramação, vou mostrar aqui para vocês como é, para vocês terem uma noção, eu não acho ruim, nem nada, e eu nunca tive dificuldade, não tenho livros que estragaram assim, Então, se você cuidar bem, não vai ter problema nenhum. O próximo livro é a letra Escarlate. Eu acho essa capa muito simplesinha, sabia? Aqui vem falar a respeito da jovem Hester, que tem uma relação adúltera, termina com o nascimento de uma criança ilegítima. Desonrada, publicamente, ela é obrigada a sempre levar a letra A de adúltera bordada em seu peito. E aí ela tem uma resistência em falar a respeito de quem era o pai da criança, uma coisa assim, tem umas suspeitas e tal a respeito do livro. Eu gosto, assim, uma coisa que eu gosto desses livros é que quando eles juntos, eles vão formando uma linha. Eu acho bem bonitinha essa lombada mais simplesinha, mais minimalista, acho bem bacana. Seguem um padrão e eu particularmente adoro padrões assim. Esse próximo livro eu adquiri em um desses projetos, que eu sempre mostro aqui para vocês, que vendem livros usados, mas em bom estado, e que o dinheiro vai para ajudar a causa animal. Então, ele vai ter, assim, nada demais, mas ele vai ter algumas linhas aqui, sabe? Ele não tem marcações nem nada, provavelmente foi um livro já lido, né? E é cartas e máximas principais, como um deus entre os homens, Epicuro, né? E aqui vem, os ensinamentos de Epicuro atraíram legiões de adeptos em todo o mundo antigo e influenciaram profundamente o pensamento europeu moderno. E, gente, perdoe, né, se eu falar o nome de alguém, né, ou de algum livro aqui errado, vocês sabem, né, esse não é o foco do canal. Próximo livro é de Shakespeare, Romeu e Julieta, e eu particularmente amo essa capa, esse já é um livro que eu li, clássico, né, maravilhoso aí. E aí vem falar aqui, por causa de um rancor antigo, cujas origens jamais se explicam, as famílias Montecchio e Capuleto banham as ruas de Bela Verona em sangue. Há duelos pelas praças, punhaladas nas esquinas e juramentos de mortes gritados a plenos pulmões. Mas, enquanto isso, né, nos recessos da noite, na penumbra da madrugada, ardem as brasas de um amor secreto entre Romeu e Julieta, no caso. Próximo livro eu não li nessa edição a princípio, é 1984, George Orwell. Eu gosto dessa capa, sabe, e acho bem incrível. Eu li uma outra edição, mas eu queria muito fazer uma releitura, e foi por isso que eu comprei a edição da Penguin, pra ver também a questão das diferenças e tudo. Eu tenho, na verdade, três edições desse livro. Eu tenho essa daqui da Penguin, tenho uma da Principes, e uma outra que eu não lembro, né, não vou lembrar aqui. Mas eu tenho três edições desse livro. Próximo eu amo, e eu comprei por um projetinho que eu fiz há muito tempo aqui no canal, que é a Fazenda dos Animais, George Orwell também. E pode ver que tá cheio de marcações. Ao longo do livro, eu fiz vários riscos, sublinhei, era um projeto a respeito de realmente marcar e escrever no livro, porque eu tenho dificuldade, confesso, em escrever, sabe, em marcar essas coisas. E ao longo do tempo eu vou ler, né, reler esse livro e ver essas marcações, fazer novas, colocar datas, assim, esse é um projeto bem bacana. Que eu, inclusive, quero reler esse livro nas férias e fazer, né, continuar esse projeto. Próximo livro que eu tenho aqui é Contos de Odessa. E, gente, eu adquiri esse livro no próprio site da editora. Na época, toda a venda desses livros, que foi bem baratinho, não lembro quanto eu paguei, mas eu lembro que era frete grátis ainda. Se você comprasse, você ajudava, né, as pessoas lá na Ucrânia e tudo durante a guerra. Então, aqui vem Odessa, na Ucrânia, era uma dessas cidades que, com Paris e Nova Iorque, atraíam todo mundo, comerciantes de todos os cantos. Mas, no alvorecer do século XX, a cidade portuária fervilhava. Ouvia-se uma mirídea de idiomas, jornais estampavam notícias, sensacionalistas, e a população se amontoava em cortiços, promiscos e barulhentos. Esse livro eu li junto com uma amiga. Ele também comprou esse livro na época por conta desse projeto. Nós lemos, fomos lendo aí ao longo do tempo. Vem vários contos aqui. Eu gostei demais. Próximo livro eu ainda não li. Eu comprei para um projeto, mas acabou que eu adiei. Quero pegá-lo em breve, que é Manifesto do Partido Comunista. Eu não li esse livro e eu quero muito ler, dar a minha opinião, falar um pouco mais a respeito com vocês. Então, decreto, Manifesto do Partido Comunista. Quero ler e comentá-lo muito em breve. E para qualquer um desses livros, se vocês quiserem resenha, deixe aqui nos comentários, como sempre. Esse daqui é um dos que eu acho a capa mais bonita, acho que é pela questão das cores, que é Os Sofrimentos do Jovem Weather. Enfim, como vocês queiram pronunciar aí, eu acho bem bacana que vem. Obra-chave do romantismo alemão. Este relato epistolar e confessional de uma paixão devastadora alcançou o sucesso imediato logo após sua publicação em 1774. Aqui nós temos, em uma vila alemã, Weather ou Weather ou Weather se enamora da doce Charlotte e, embora saiba que ela está prometida a outro, vê-se incapaz de dominar os próprios sentimentos. Então, acho bem bacana. Próximo é de Shakespeare também, A Tempestade. Eu gosto dessas cores também. As capas são bem assim, bem diferentonas, vamos dizer aqui. Então, mais um dos Shakespeare que eu tenho. O próximo eu li e amei. Eu ouvi um audiobook também na época, na Esquilo, que é uma canção de Natal. Maravilhoso esse livro, muito bom mesmo. Vale a pena, bem fininho. E vocês não vão ter dificuldade em ler esse livro, eu super indico. Agora, vem uns outros, como eu disse, esses daqui. Se você junta aí, ele forma uma linha ao longo da lombada. Os próximos, eles são um pouco diferentes, porque eu tenho eles nesse formatinho aqui. O único que eu tenho com essa cor em verde, ele é de não-ficção, como está escrito aqui. E é Impressões de Leitura e Outros Textos Críticos de Lima Barreto. Muito bacana esse livro. Gente, eu sou apaixonada nessas capas também. É uma coisa muito simples, nada demais. Mas eu gosto de capas mais minimalistas e, como eu disse, que seguem o padrão. Próximo livro, ficção. Aí vem ficção aqui, que é Memórias Póssimas de Brascubas. Esse livro eu comprei, porque na época eu queria fazer um projeto. Tem vídeo aqui no canal falando a respeito. Esse era um trauma da minha vida de literatura na adolescência. Eu lembro da professora indicar esse livro, mas eu lembro que eu li o começo, não continuando a leitura, e eu resolvi ler depois de adulto. e eu conto no vídeo a minha opinião. Próximo livro também, de Machado de Assis, que é Exaú e Jacó. Maravilhoso esse livro, gente. Aí vem ficção aqui também. Eles dividem aí em não ficção, em verde, ficção em laranja. Amei. Esse livro vale super a pena. Machado de Assis é ótimo. Outro que também, Machado de Assis e maravilhoso, é O Alienista. E eu li, inclusive, O Mistério da Casa Verde, que fala a respeito desse livro. E, gente, quando eu li O Mistério da Casa Verde, já tinha lido esse livro, que lá menciona, eu achei muito bacana. Tem vídeo aí do Mistério da Casa Verde também aqui no canal. Então, diz aí se você tem alguns desses livros. Olha a minha pequena pilha aqui. Qual desses livros vocês querem que eu fale um pouco mais aqui no canal? Um beijo e até a próxima.